Oi gente, hoje eu tô jogando, como pode dizer, um jogo bem antigo, Guitar Hero 2. Não tão antigo assim, ele é do Play 2. Então, aqui eu vou começar a jogar, e se eu não prestar muita atenção em vocês é porque eu tô focada ali na tela. Gente, então, essa eu precisava da desdonde de vocês, mas, é, eu vou ter que escolher mesmo. Então, eu ia perguntar se vocês iam querer a banda Flowers ou o Red, mas eu vou deixar na Flowers. Tá bom, gente? Não, 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 não. Então, isso dá pra ver que é antigo, né? Então, gente, aqui nós vamos ter que focar, porque essa parte é meio difícil. Eu coloquei no fácil, porque eu não quero errar. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular e montar. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Ah, tudo bem, irmã? Só isso. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Mas, então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Então, eu tenho que parar, excluir os vídeos do celular. Gente, você é esperto, ó. Coloquei um poder. Já apareceu aí, fica melhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que por mim? Tem pra... Tem pra... Gente... Então... Então é isso, deixa o live que eu estou vendo. Então é isso. Se vocês fizerem parte 2, vai estar aí. Só que... Se for parte 2, vai demorar um tempinho, porque eu vou ir lá pra Minas e não tem guitarrinho. Tem... Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.